Fecha os teus olhos agora. Qual é a verdade que você viveu até hoje? Você vai vir no altar pra queimar ou não? Você vai subir no altar aí da sua vida? Você vai colocar a sua vida no altar pra queimar? Porque a verdade que eu descobri em Jesus, ela mudou a minha realidade. Ou você vai continuar brigando com você mesmo, com teu pai, mãe, parente, irmão, mulher, esposo, sei lá quem. O que você vai fazer? O que você vai queimar pra Deus hoje? Não é que eu nasci assim, tá com síndrome de Gabriela da Rede Globo? Da novela maldita que colocou na cabeça dos outros que do jeito que você é, você tem que morrer? Todo dia você tem que comer o pão da revelação de Deus fresco. Todo dia Deus tem uma revelação pra mim e pra você. Qual é a revelação com essa palavra? É que Jesus mudou a realidade daquela mulher na beirada do poço. Jesus mudou a realidade de dois homens que estavam na cruz com eles. Só que uma realidade foi positiva, a outra foi negativa. Aqueles dois homens tinham a mesma realidade. E estavam de frente com a única verdade. Porém, um acreditou que a verdade mudava a realidade. E o outro disse, quem você pensa que é? É a mesma coisa quando você diz assim, nem Deus pode mudar a minha vida. Se você diz isso, ou já disse isso, Você é aquele homem ladrão da cruz que foi pro inferno. Porque não reconheceu Jesus. Mas se você tá aqui, é porque ainda você tem um pedacinho Da revelação, da verdade que aquele outro ladrão teve. Que foi o quê? Que foi acreditar que Deus podia fazer. Eu desconheço qual é a verdade da sua vida. Eu desconheço qual é, aliás, a realidade da sua vida. Talvez tenha alguma realidade dentro do teu coração Que você não conseguiu queimar ainda. Os apóstolos e os profetas Os apóstolos e os profetas Não fazem vocês dependerem deles. Os apóstolos e profetas Ensina a igreja a depender única e exclusivamente do santo. Você precisa queimar ainda o que ainda não queimou. Para que o Espírito Santo venha E de fato transforme a tua vida. Você precisa sair daqui não bonitinho do jeito que você entrou. Você tem que sair daqui cinza. Você tem que sair daqui cheio de cinza hoje. Você tem que sair daqui queimado com o fogo do céu. Se você não sair daqui queimado com o fogo do céu. A sua alma não traduzirá o governo que ele colocou para você. Você precisa vir ao altar e dizer Me queima! Me queima! Me queima porque eu estou torto. Me queima porque eu estou amassado. Eu não consigo traduzir ainda a vontade do reino. Eu não entendo o reino de Deus. É porque ainda você é aquela folha amassada. Você não se tornou a folha lisa. Quem poderá fazer alguma oposição? A tua soberana vontade Não dependa de mim pra orar nem pra queimar. Me poderá Você que queima Te dizer o que fazer Você faz o que quer quando bem deseja Se for hoje pra queimar Sendo assim Se cumprirá Se cumprirá O que disse sobre mim Só se cumpre quando você queima. Por isso que não cumpriu ainda Alguma coisa Sendo assim Precisa queimar o que aí? Não temerei Pois o que disse sobre mim Não voltará para ti Até que se cumpra Tua vontade em mim Se cumpra a tua vontade em mim Até que se cumpra a tua vontade em mim Te peço Te peço Cumpra a tua vontade em mim Quem poderá Quem poderá Fazer alguma oposição Adore o Senhor Porque enquanto você adora Você queima Da tua soberana vontade Enquanto você adora verdadeiramente Você queima Quem poderá Te dizer o que fazer Se você precisa queimar Queima Se você faz o que quer Quando bem deseja Sendo assim Sendo assim Se cumprirá O que disse sobre mim Sendo assim Não temerei Não temerei Pois o que disse sobre mim Não voltará para ti Até que se cumpra Tua vontade em mim Te peço Cumpra a tua vontade em mim Até que se cumpra a tua vontade em mim Te peço Cumpra a tua vontade em mim Diante de ti sou apavorado Diante de ti sou estremecido Diante da tua grandeza Diante da tua glória Oh Deus Diante de ti sou apavorado Diante de ti sou estremecido Diante da tua beleza Diante da tua bondade Diante de ti sou apavorado Diante de ti sou estremecido Diante da tua grandeza Diante da tua grandeza Diante da tua glória Oh Espírito Santo Toda oferta que era queimada Toda oferta que era queimada Depois de ser colocada no altar Virada cinza O sacerdote Se você puder abrir o olho e olhar pra mim Acende a luz da frente aqui O sacerdote ia Reunia toda a cinza Olha pra mim aqui Ele reunia toda a cinza E toda vez que o sacerdote coloca a mão Na oferta Preste atenção que eu vou ensinar um detalhe pra você Toda vez que um sacerdote coloca a mão na oferta Pra abençoar E essa oferta é queimada Você não vê no mundo físico Mas no mundo espiritual Olha a mão do sacerdote Então nunca esqueça Que tudo que você coloca no altar Você também suja A mão do sacerdote E se o sacerdote não tiver em ordem Essa sujeira Ela revela em pecado Pra ele e pra você Então quem é que coloca a mão na tua A oferta Quem é que coloca a mão na tua A cabeça Toda vez que a oferta é colocada no altar O sacerdote vai limpar Eu vou fazer de novo E vem câmera que perde mim Acontece isso na mão do sacerdote Mas essa sujeira É o que está em Hebreus 5 Aqueles que foram levantados Para levar até o trono da graça Os pecados do povo Não é qualquer um que pode Colocar a mão na tua Oferta queimada Porque se colocar a mão qualquer um Quem é destruído É você e o sacerdote Mas Da mesma forma Que o sacerdote vai tirar Vai limpar a cinza Da mesma forma Deus Manda ele fazer um próximo passo Sabe qual é o próximo passo? A presença de Deus vem E limpa Não só a mão do sacerdote Não só a mão de quem ofertou Mas também o altar que foi colocado Pode Eles vão limpar aqui Para a gente continuar ministrando Mas eu quero dizer para você o seguinte Que altar você tem colocado As tuas ofertas Para queimar Altar limpo Ou altar sujo A tua vida tem sido Aquela folha amassada Ou a folha que traduz O governo de Deus Quem é? Fiquemos de pé Fiquemos de pé todos Vocês que estão aqui na frente Fiquem de pé Nós cantamos E vamos cantar de novo aqui O louvor que cantamos no início Você disse No início Da adoração Nós somos os teus ministros Eu quero queimar Quer mesmo? Quer mesmo? Porque quem queima no Senhor Nunca volta Da mesma forma A tua alma Repito Ela tem que sair daqui hoje Assim Para traduzir o governo de Deus Jamais Permita de novo Isso Porque você precisa traduzir Assim Levanta suas mãos Pode apagá-los aqui da frente Levanta suas mãos Eu quero ministrar Eu quero ministrar Algo de Deus aqui O mesmo fogo A mesma unção Que um dia eu recebi de Deus A mesma presença Que um dia Deus se revelou a mim E se revela Até hoje Esse mesmo fogo Essa mesma presença Você vai receber hoje aqui O vento do Espírito Vai soprar em você Porque se você ainda não mudou Até hoje Hoje tem que ser um dia Que ficará marcado No reino do Espírito Para você mudar Não espere em você Que eu vá tocar em você Porque quem toca é o Espírito Você precisa aprender a depender dele Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida É isso mesmo que você quer? Porque se você queima Pedindo isso É isso que ele vai provocar em você E para provocar isso Você precisa entender Os acósofos e os profetas E precisa parar de ouvir As línguas da serpente Por aí Porque sobre A pedra única Principal O popular Que é Jesus Os apóstolos e os profetas Fundamentam Os concidadãos de Deus E quando Jesus Vai tocando em você É o quanto você Deixa ele queimar Se até hoje Você não mudou Não é culpa de Deus Se até hoje Você continua Da mesma forma É porque você Ainda não deixou Ser queimado Tira a culpa de Deus Porque Deus tem um propósito Tira a culpa do pastor Do apóstolo Dizem que eu sou do par Eu que preciso Vem lá O avô Sobre o maio 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 Conceita ele Queimado Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias Na minha vida Uma Coisa Vou pedir Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias Na minha vida Nós adoramos Aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos Aquele que faz Somos teus ministros Nós adoramos Aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos Aquele que faz Somos teus ministros Nós somos teus ministros Não negue o seu fogo Nós somos teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Nós somos teus ministros Não negue o seu fogo Nós somos teus ministros Nós somos teus ministros Não queremos queimar Queremos queimar Nós somos teus ministros Não negue o seu fogo Nós somos teus ministros